Música Boa noite amigo telespectador, já chegamos para mantê-lo informado e neste debate de livro que é o programa que hoje trazemos para sempre, como sempre, a esta hora, porque é Tercefeira. É um prazer estar consigo nesta noite e neste espaço para lhe falar sobre o incentivo, a proteção e a valorização da produção nacional. Angola, pois, procura dar passos para que cada vez mais imparte menos produtos que os pode fazer aqui na nossa terra, poupando na saída de divisas para o bem exterior e, concomitantemente, gerar emprego para os nossos jovens que bem precisam. A produção nacional deve ter espaço, oportunidade e boa vontade dos que a querem ver florir, sob pena de continuarmos nas importações e muitas das vezes sem justificação. Ora, em estúdio connosco estão os senhores Carlos Cunha, é o coordenador do Grupo Técnico Empresarial. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. O doutor Gilberto Dilu é do Ministério da Indústria e Comércio. Boa noite também para o senhor. Obrigado por terem vindo ao nosso debate livre. O senhor Pedro Carlos Pinto, da Associação dos Agropecuários. Muito boa noite. É a APA. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Este senhor Luís de Cássio, que é empresário, boa noite também, obrigado por estar connosco então neste debate livre que hoje vai falar sobre o incentivo à proteção e à valorização da produção nacional. E vamos mesmo começar então por aqui, por os novos, diria novos, os produtos que deixam de ver alocados divisas à importação, como o caso da cebola, da fuma de milho, alho, cenoura, feijão, ginguba, maçambalo, maçango, tomate, batata doce e água engarrafada. Vou começar pelo senhor doutor Gilberto Dilu, do Ministério da Indústria e Comércio. Temos capacidade de produção suficiente para o mercado interno? Temos produção. Temos produção, entretanto, temos produção voltada para o consumo interno. Temos capacidade de produção. Também esta produção é identificada como uma forte possibilidade de crescimento, se efetivamente continuamos a fazer os investimentos que até bem pouco tempo tem-se estado a fazer. Portanto, há produção de cebola, há produção dos itens que acabou por dizer. O que se precisa, de fato, é que continuamos com a adoção de políticas que efetivamente continuem a contribuir para o fomento do aumento desta produção, sobretudo. O que se pretende é que ela continue a crescer, continue-se, de fato, a adotar-se medidas também do ponto de vista administrativo, porque são várias medidas que concorrem para o fomento da produção. Não vamos só falar dela em si. Portanto, há custos dos contextos, há questões ligadas, por exemplo, também ao próprio escoamento, há questões ligadas ao abastecimento de energia elétrica, há questões ligadas ao abastecimento da água, há questões ligadas, sobretudo, também à existência de insumos para o incremento desta produção, como fertilizantes, etc. Portanto, com um quadro efetivamente garantidor da existência desses pressupostos, nós eventualmente sim teremos condições de aumentar os níveis de produção atualmente existentes. Mas vamos ter a produção real ou aquela produção que é chamada de produção instalada? A informação que nós obtivemos hoje, portanto, do setor produtivo é que temos um estoque real que neste momento, pelo menos para os próximos períodos, é capaz, sim, de garantir que a demanda interna seja atendida. Portanto, esta é a informação que temos. A palavra agora para o Sr. Pedro Carlos Pinto é da Associação dos Agropecuários. A produção deste ponto de vista e olhando para os produtos que estão agora consignados como sendo aqueles que não vão precisar, digamos assim, da alocação de divisas do Estado para que sejam importados. Temos muita produção. A APA, a Associação dos Agropecuários, digamos que controla camponeses, agricultores, que de facto estão a produzir o suficiente para que inundem, diria assim, o mercado com estes produtos que são necessários para nós? Obrigado. Primeiro, a Associação Agropecuária da Mola, não difere se é familiar ou é mais para o setor industrial, para o setor das médias e grandes empresas, a agroindústria, a civicultura, relativamente a estas medidas aqui tomadas. Podemos dizer que a Associação aplaude até esta medida, embora tardia, mas ainda assim é no conjunto destas medidas, não delas de forma isolada, que deve dar garantias à classe ou ao setor, porque a APA é ainda de parecer que as 10 ou 8, 9 produtos aqui, alincados como que, sem direito, ok, se considerarmos as 11, sem direito à importação de divisas, a APA é da opinião que deveria se estender um pouco mais esta lista, mesmo considerando já as exenções ou desagravamento do IVA em determinados produtos e as penalizações impostas a outras. Ainda assim, a APA é da opinião que as hortícolas, como batata, rena, e eu que se refere aqui não a batata doce, porque a batata doce não se importa a parte de si de união, temos o suficiente no país, há que melhorar o circuito interno. as cenouras, os repolhos, as copos, os pepinos, as melacias, tomate, quiabos, alfaces, isso nas hortícolas deveria entrar no mesmo grupo, deveriam entrar ainda no mesmo grupo, as hortícolas como as mangas, laranjas, limões, tancherinas, mansões, bananas, maracujás, goiabas, jabalaxias, também deveriam entrar neste grupo, de sem direito a recurso a divisas. As farinhas diversas, como a farinha de milho, a manhoca, a farinha de trigo, permitindo somente a esse vento, que também estão contemplados pela lei, sim senhor, mas neste caso específico. As carnes frescas, como carne bovina, caprina, bovina, suína, a interedição de carne nobre, permitindo somente a importação de produtos que fossem para fins industriais. Voltando à pergunta, se há produto suficiente nacional, nesta classe indicada, nesta rede está muito resumida, e nas que acabo de citar, há sim capacidade nacional. Há que haver políticas assertivas para que se volte para a qualidade, que satisfaça o mercado e seja suficiente. Mas as medidas tomadas, sim, acreditamos também que auxiliam, de certa forma, a vontade dos produtores, dos homens da classe, que lidam com o campo, com a produção, porque estaríamos aqui a ver que eram as restrições, o desagravamento também que se dá a determinados produtos, isto é para o bem da classe, e as penalizações impostas a outras, para que não sejam importadas. Talvez até seja o tema, as penalizações do que as restrições. Porque aqui as restrições estão a se falar no sentido do que é com recursos das divisas do Tesouro Nacional. O inverso, não sei, talvez o economista diga melhor, se não tirou do Tesouro Nacional, não sendo que tirou as divisas, não é assim? Mas todas essas medidas, quando bem implementadas, bem aplicadas, melhoram, de certa forma, o empenho do setor agropecuário para a melhoria da qualidade para o mercado, para o consumidor nacional. Ah, sim, senhora. Portanto, a ideia de que não há é um bocadinho contraditória. Ah, sim, senhora. Ah, sim, senhora. Ah, sim, senhora. Há grupos. A sua opinião em relação a esta medida recente do Governo Urbano? Bom, esta medida, eu não gostaria de chamar isto de restrição. O Governo não proibiu importação de nada. A única coisa que foi proibida são as fontes da aquisição. Portanto, quem quiser importar feijão, cebola, água, senhora, pode importar. Tenha que importar por recursos próprios. Bom, relativamente à fonte dos recursos próprios, é preciso não nos esquecermos que o setor petróleo petróleo é um setor que é grande importador. O setor petróleo é um setor grande importador. O setor petróleo vive do cash-call. Esta medida é uma medida que visa, talvez, proteger alguns regimes especiais que nós temos. O ONGs, o setor petróleo, uma série de embaixadas, uma série de setores, que, por vezes, recorrem à importação de alguns produtos. Desde que sejam recursos próprios, encambiais, podem fazê-lo. Bom, mas o país parou muito à volta destes nove produtos. Estes nove produtos não representam nada. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Então devia ser extensivo outros produtos? Não, não, não. O Executivo tomou medida extensiva a muitos produtos. Vamos já lá chegar. São 54, então? Não, os 54 é o decreto 23. São coisas diferentes. Vamos conhecer isso. Para ter uma ideia, por exemplo, uma batata doce. Sabe quantos quilos de batata doce se importou? Quantas toneladas de batata doce se importou no último dois anos e meio? Sete toneladas. Quer dizer, nem justificava fazer um decreto para isto. Quer dizer, o país importou de batata doce duas toneladas em 2018 e cinco toneladas em 2019. Se não importou sete toneladas, este ano ainda não importou batata doce. Se formos com amendoim, são oito toneladas mais uma tonelada, são dez toneladas em dois anos e meio. Quer dizer, a restrição já começou a acontecer pelo momento da produção. Mas mesmo nessa altura, justificava-se ter importado batata doce, amendoim, por exemplo, nessa altura? Isso não quer essa análise. São sete toneladas. Agora, no feijão, sim. Feijão, em 2018, importou-se 26.427 toneladas. 26.000 toneladas. Em 2019, 48.000. E este ano, no primeiro semestre, já se importou 20.000. Isto é preocupante. O feijão, ok. Em relação à cebola, a mesma coisa. A cebola importou-se 3.200 toneladas em 2018. 20.000 toneladas em 2019. E este ano, já se importou 10.000. Até em peso, o alho é a mesma coisa. Mas, quanto ao resto, já são produtos que já se vinham desagravando. Só que está todo mundo agarrado só a esta medida. Mas o Governo tomou três medidas. Só três medidas. Esta lista dos onze, são produtos que podem ser importados desde que utilizando recursos premiais próprios. Mas, depois, há o decreto, há o decreto 122, de 11 de agosto, que regula, que tem a ver com a revisão do Orçamento Geral do Estado, que regula as taxas do IVA sobre os bens alimentares, que genericamente são 5%. O que é que significa isso? O produto, quer seja importado, quer seja transacionado, o CAR tem a mesma taxa. São 5%. Portanto, os fertilizantes agora são só 5%. Todos os produtos de bens alimentares são 5%. Mais ou... são 5%, ok? Estamos a falar da segunda situação. E temos a terceira situação, que tem a ver com a revisão da pauta do Aneira. Isto é outra questão. A pauta do Aneira. O facto de alguns impostos terem baixado de 14 para 5, não significa que se facilitou a importação, porque depois subiu-se. Por exemplo, a farinha de trigo. A farinha de trigo. Anteriormente era 14%. No final de 2019 passou a 20%. E agora a farinha de trigo é 50%. Em vez de andarmos aí a fugir e a acusar este e aquele, que este autorizou a importar, aquele no autorizou este ministério, aquele no ministério. Hoje esse problema acabou. Hoje é incompetitivo. Quem quiser importar hoje farinha de trigo em Angola, não vai conseguir. Porque vai levar com 50% de taxa do Aneira. Mais 5% de IVA. Uma taxa completamente agravada. Completamente agravada. Porque o país já tem capacidade de transformação. Não confundamos transformar com produzir. Com produzir. Angola produz ainda novidades irrisórias de trigo. 100, 200 toneladas. Isso não é nada. Isso dá para uma hora de produção. Mas depois aí importa bastante. Em relação ao trigo. Mas tem que importar. Porque não tem como produzir. Não tem como produzir. Angola neste momento tem... Nós temos neste momento uma capacidade instalada em Angola para importar a volta de 1.000 toneladas. Grandes moagens de Angola. 30.000 toneladas. 35.000 toneladas. Aqui colo 17.000 toneladas. E a Leonor Carrinho 35.000 toneladas. As três podem importar 87.000 toneladas. Portanto Angola tem capacidade de transformar a volta de 1.000 toneladas. Mas 1.000 toneladas de trigo não são 1.000 toneladas de farinha de trigo. 1.000 toneladas de trigo são 800 toneladas de farinha de trigo. Não é 1.000.000 toneladas são 800.000 toneladas. O consumo de trigo em Angola é muito aleatório. Eu não gosto de tirar coisas para o ar. Quem fala em 300.000 toneladas a quem fala em 400.000, 500.000. Uma coisa é certa. O Covid veio disciplinar muita coisa. Porque 30 a 40% da maior parte dos produtos transacionáveis saem pela fronteira. E hoje com a fronteira fechada começam a haver excedentes e fábricas a parar. Porque há produtos em que 30 a 40% do consumo deixou de existir. Porque a fronteira fechou. Está a ver? Isto está a acontecer com o peixe. Isto está a acontecer com a farinha. Isto está a acontecer com o cimento. Isto está a acontecer com o açúcar. Com uma série de produtos que as fronteiras de Angola absorviam. Aliás, eu costumo dizer que nós já não temos condições de viver sem a fronteira. A fronteira hoje é uma equação essencial na distribuição. Há muitas indústrias que correm o risco de fechar porque o mercado não é suficientemente capaz de absorver. Então, estamos a falar de três coisas distintas. Para concluir-se a chaveiro, sim. Os onze, já demos a explicação. O IVA baixou para 5% em bens alimentares, quer no mercado interno como no mercado externo. E a importação foi penalizada entre 20%, 30%, 40% e 50% em função da capacidade de produção do país. Citado como exemplo, o açúcar. O açúcar foi penalizado só com 20%. Porque a Biocom só tem capacidade de produzir um terço das nossas necessidades. Exatamente. Mas quando chega, por exemplo, na farinha de trigo, a taxa já são 50%. Quando chega na farinha de milho, a taxa já são 50%. Ok. As taxas foram aplicadas em função da capacidade de transformar ou de produzir. para já é tudo. Muito obrigado então, Carlos Cunha. Luís Cássio, empresário no ramo das carnes. Certo. E está aqui também para dar a sua opinião em relação àquilo que são as medidas últimas tomadas nestes produtos que Angola já os pode, afinal, ter aqui, já os pode fazer aqui, sem que não se deixe de importar para quem o quiser fazer. Sim. Uma medida acertada. Uma medida para começar. Portanto, é preciso começar. E isso começou por estes produtos que estão produtos tipicamente produzidos na agricultura. Estão na agricultura. São 11 produtos. Estes produtos, como disse o Sr. Carlos Cunha, muitos deles estão isolados da sua importação. É preciso começarmos e ir subindo com algumas restrições de alguns produtos, com o agravamento das taxas de imposto. Eu sou industrial das carnes, que é uma empresa de transformação de carnes, faço enchidos. E é preciso irmos agravando, agravando, agravando e consolidando o nosso mercado. É preciso também agravar, consolidando o mercado. Caminhando, o caminho se faz caminhando. Neste momento é o que Angola precisa, ir agravando. E isto vem mostrar que a importância da agricultura com a indústria transformadora, porque também, por ibir, estes produtos são por ibir, mas outros produtos, por ibir-los, depois não podemos transformá-los, temos um déficit na transformação de alguns produtos. Acertado, com o agravamento de algumas taxas dos direitos alfandegários, este é o caminho, penso que estamos no caminho certo para valorizar a indústria nacional e a agricultura. Muito obrigado. Doutor Gilberto Dilo Angola, não se vai ressentir desta medida em relação ao feijão, cebola e alho? Repare, o que nós temos aqui, não há uma proibição de importação do gato. Ou seja, se efetivamente tivermos algum destes produtos num nível de produção que não consiga, digamos, atender à demanda interna e que haja necessidade, face ao consumo, de se, digamos, obter fora o gap, o diferencial, portanto, isto pode ser feito. Mas resta saber se os importadores, que não vão ter acesso, portanto, a divisas do Tesouro Nacional, se quererão fazê-lo, portanto, com as suas divisas, sendo que este depois é um problema que se poderá colocar no mercado em relação ao feijão, cebola e alho, ouvimos aqui há pouco que nos últimos meses a Angola importou como cerca de 20 toneladas de feijão, outras tantas de alho e outras tantas ainda de cebola. A Angola vai ter capacidade para manter o seu mercado de carros comer? Eu creio que sim. Isto é o princípio do galinho e do ovo. Isto é o princípio da galinha e do ovo. Quando se desembraia a importação, está-se a criar condições para produzir. Nenhuma economia do mundo consegue crescer. Nenhuma economia do mundo consegue crescer sem desembraiar o poder aquisitivo do exterior. Mas isso remete-nos à situação organizacional que se vai ter que ter para que o mercado tenha a capacidade para absorver. Angola tem solos, tem água, tem condições para produzir o feijão. Só que durante muito tempo, durante muito tempo, é preciso ver que o feijão é um commodity, que vem de economias muito competitivas. E as pessoas não importavam. Este senhor está a dizer que é produtor de enchidos. O produto enchido foi durante muitos anos o primeiro produto de importação, que vem de economia, que faz os enchidos com produtos sintéticos. Ele não se consegue organizar porque ele tem ali à cabeceira do seu negócio um produto importado que o banaliza. A partir do momento em que se... Eu durante muitos anos não alinhei muito com este discurso. O país estava em guerra, havia dificuldades reais. Mas há uns 20 anos para cá, isso já não é verdade. O país tem que se organizar. Muitos produtores deixam de produzir, porque arrancam com a produção e, de um momento em que pode, ficam com o produto na mão e não sabem o que fazer. Quero ver um exemplo. A Enduvo esteve fechada agora há 3 meses. A Enduvo esteve fechada há 3 meses, porque o mercado estava com excedentes de fuba de milho. Porque autorizaram a entrada de fuba de milho. E concorreu com uma indústria de grande potencial. Hoje não é preciso ninguém autorizar. Acabou. Acabou essa mão perigosa da assinatura. Agora acabou. Pode importar. Mas pagam 50% de imposto adoneio. A fuba torna-se incompetitiva, vamos proteger a indústria nacional. Falei da Enduvo, podia falar de muitas outras que andam por aí. Esta é a única via. É tentar converter a proibição num instrumento e não no poder da pessoa que autoriza. É acabar com o poder da caneta e entregar o poder à lei. Esta medida devolva à lei a penalização e não ao homem. Enquanto isso depender de uma pessoa que autoriza ou deixa de autorizar, isto nunca vai ao lado nenhum. Hoje é o instrumento da lei que penaliza. Outra questão também é que a colega diz, carasconha, mas vocês estão a discutir mal com o governo. Porque isso merecia 150%. Isto é ignorância. Nós temos o acordo com o GATT. Angola não pode proibir e não pode taxar mais de 55%. À luz do GATT, Angola faz parte do concerto das nações. Nós não podemos pôr as taxas que queremos. Podemos taxar até 55%. Não pode haver uma agravação superior a 55%. Portanto, Angola não pode proibir uma importação. À luz do GATT, não pode. E não pode taxar mais de 50%. Isto está regulado. Portanto, isto não é como alguns colegas que acham que a gente tem que chegar aqui e negociar com o Executivo. Não, neste produto, porque eu estou a trabalhar o produto, vai 150%. Não, hoje não é possível. E outra coisa, estamos-nos a preparar para fazer parte do mercado comum. E temos que nos preparar cada vez mais. Portanto, o que é que nós temos que ser? Cada vez mais produtivos. Cada vez mais competitivos. Apostar cada vez mais na qualidade. Porque os tempos que ocorrem são de competitividade. Não é de competitividade. É de competitividade. Temos que ser competitivos. E se nós formos competitivos, se nós formos competitivos, se tivermos escala na produção, não temos que temer ninguém. Não temos que temer ninguém. Fala-se muito na África do Sul, mas a África do Sul tem uma distância muito grande de nós em termos tecnológicos. A África do Sul é um gigante. Nós não somos ninguém, ainda. Só que nós temos muitas coisas que nos distinguem da África do Sul. Temos mais água. Temos mais chuva. Eu uma vez fui a um brilhão na África do Sul. Estavam a avaliar uma hipótese do investimento que eu queria fazer. E o analista do crédito perguntou. Você tem água suficiente para produzir o que você diz que vai produzir? Eu disse-lhe, olha, a minha fazenda tem três rios principais. E a África do Sul tem três rios principais. Agora a análise fica consigo. A minha fazenda tem tanta água como a África do Sul. A África do Sul tem três rios. Este país tem 42% da água da região. Um país com tanta água, com bons solos. O que nós precisamos é de tecnologia, maior organização estrutural. O resto nós temos. Temos que temer a África do Sul por quê? Isto é uma questão de time. É uma questão de tempo. Vamos criar condições e podemos chegar lá, umbrear com eles sem nenhum receio. O Sul africano tem que pagar água para produzir. Nós já somos tirados do rio. Nós temos condições muito mais competitivas. Não temos que temer isso. Tem aí as alterações. Já estão aí as alterações climáticas que de algum modo vão secando alguns leitos. Esperemos que não está. Quem tem 42% pode chegar a 20% e ainda ficamos com 20%. Olha, só para complementar. Eu acho que o que falta aqui, e aliás complementando as palavras do Dr. Carlos Cunha, o nosso empresariado é reconhecidamente ousado. Agora, o que precisamos é, digamos, redirecionar o nosso mindset. É mudar aqui a configuração. Mudar o chip, como se diz. Repare, nós em termos de, por exemplo, farinha de trigo, tivemos um stock em termos de tonelagem de 8.102. A nossa produção é 37.043. A nossa demanda é 39.8.5. Quer dizer que a diferença entre a produção, e quando se diz produção é no sentido da transformação, e o consumo é pequena. Portanto, justifica-se uma importação nesse nível? Não. Temos a questão, por exemplo, e aliás, falando da mudança do mindset, aconteceu em 2015, quando se ensaiou aquele processo das cotas de importação e incidiram cotas de importação sobre água. Repare que, desde aquela altura até hoje, como é que nós nos tornamos autossuficientes relativamente à água de mesa, à água mineral. Portanto, estamos com um nível de produção tal que, neste momento, já estamos até com algum excedente voltado para a exportação. Portanto, isto pode acontecer com a água, poderia eventualmente acontecer com qualquer outro produto. A questão é que, e só para ter aqui uma ideia, em termos de importações, estamos a falar de produtos como farinha de trigo, farinha de milho, massa alimentar. No último, portanto, de janeiro a junho de 2020, só de importações, valor CIF, tivemos cerca de 152 milhões, 183 mil dólares. Portanto, de importações desse período. Apenas esses produtos. Portanto, se formos aqui a fazer o conto dos demais produtos, cuja produção aqui já existe, que atenda a demanda, nós teríamos aqui, de fato, valores acima de 300, 400 milhões de dólares. Se, efetivamente, redirecionarmos este investimento, vou chamar assim, nas importações, para, digamos assim, incrementar o PIB interno, portanto, a produção de bens e serviços utilizados desses recursos, obviamente que teríamos, sim, aqui um quadro de produção, digamos, um pouco mais robusto e um pouco mais organizado. Obviamente, também, falou o doutor, o nosso colega aqui de painel, relativamente à questão da qualidade. É outra questão, também, que, do ponto de vista de Estado, está vista. Portanto, nós temos um laboratório de controle de qualidade, que é o nosso Lancô, que está a ser já estruturado, para começar, também, a controlar, de facto, aquilo que nos vem à mesa. Portanto, é também o investimento que está, digamos, que estamos inserido neste contexto das reformas, não é? E, então, portanto, quanto mais se consome da produção nacional, mais também vamos exigindo qualidade, mais o nosso produtor vai, eventualmente, se moldando a estas novas exigências, quer em qualidade, quer em quantidade, e o que temos, de facto, aqui é um serviço para a economia muito mais eficiente do que estarmos, de facto, para alimentar vivos estrangeiros, que é o que acontece com o processo de importação, conforme vem acontecendo até o momento. Pedro Carlos Pinto é da APA, Associação de Agropecuários de Angola. Associação Agropecuária de Angola. Associação Agropecuária de Angola. Muito obrigado pela coração. Quando olha para os seus associados, sente que há dificuldades, por exemplo, nas linhas de escúmido? É, é um fato. É um fato. Os associados deparam-se com esta dificuldade, mascoamente, mas é uma questão que se melhora, é uma questão de coordenação. Como é que se melhora isso? É uma pecha, digamos, é uma pecha que existe em todo este sistema e na cadeia que tem na nossa produção nacional? É uma questão tendenciosa. Tendenciosa. Porque até que, na medida em que se dava vazão ao produto importado, talvez por um ou por outro princípio com menos custo, a atenção também não foi devida. ao agravarem determinados produtos, ao tomarem esta iniciativa, esforços comuns, esforços combinados, vão exceder desde a preparação ao próprio companheiro, o produtor, que terá que criar mecanismos de acessão, o que eu quero dizer é que o escoamento em si é um fato. Mas isso aqui não vamos dizer. Mas, a gente diria, há programas de melhoria de estradas, há programas, sei, vamos assim dizer. Eu diria até no princípio. Se houver fome, vamos buscar a comida lá onde ela existe. Num país. Então, vamos melhorar a estrada. Vamos melhorar a qualidade do produto que lá vamos buscar. O que tem acontecido até aqui é que, pronto, o esforço de todo o destemido que em condições adversas foram produzindo, foram simplesmente abafados, foram acabados, foram destruídos. Como diz o Dr. Carlos Cunha, e bem, a Covid veio agora criar outra condição, outra possibilidade de que se produza melhor e se procure lá onde está o produto, porque a importação fronteira está fechada, não porque alguém quer fechar, porque não se passa lá. Acho que esta é a condição. Luís Nicásio, o que é que falta para que, de facto, os produtos que Angola já consegue produzir e da terra fértil que tem possam chegar aos centros de produção? As linhas de escoamento deveriam ser melhoradas? Como é que se pode fazer isso? É para funcionar uma cadeia. O que falta aqui é para funcionar uma cadeia. Porque, em tudo, há situações que... Os produtos agrícolas, eles têm que chegar. Mas, antes de falarmos de chegar, o consumo de produção nacional, industrial, é preciso também mudar a mentalidade do Angolan. Porque, durante muito tempo, nós fomos dizendo que o importado, o importado e criou em nós angolanos o consumo do importado e do importado. Então, primeiro preciso quebrar isso. Que todos nós consumamos produto nacional. Quer ele, quer um bocadinho mais caro, porque também a qualidade, a qualidade nós também, hoje, buscamos por qualidade nas nossas indústrias, nos nossos produtos. Isto primeiro, e depois é alinhar esta cadeia. Porque se o agricultor produzir bastante e não tiver escoamento, vamos ter um problema. Ali eu digo, por exemplo, com as frutículas. É preciso haver empresas que fazem industriais fazer polpa. Que vão... Vai dar um tempo maior o consumo da laranja, não como fruta natural, mas como polpa. Aqui, eu acho que aqui... E o momento chegou. A Covid veio mostrar-nos que é preciso produzir e é preciso comer o que nós produzimos. E Angola tem que seguir este caminho. Com uma agricultura forte e uma indústria transformadora a acompanhar. As indústrias transformadoras, como as nossas, vão dar aos caros colegas da Associação de Agua Pecuária garantias que podem criar animais. Mas não basta ter o industrial de transformação e o agua pecuária. Tem que haver o que desmancha. Tem que haver o que desmancha. Porque se não haver quem desmancha... Muitas vezes dizem... Nós temos muitos porcos para lhe vender, mas eu não preciso comprar muitos porcos. É preciso que haja a unidade de desmancha para que aquilo que eu preciso enquanto matéria-prima me chegue em indústria. Aqui é preciso também reorganizar a cadeia, pôr a cadeia, a filera a funcionar e nós chegamos lá com vontade. O executivo tem vontade e do estado mostrado agora. Nós, empresários, também temos vontade. Então vamos todos criar uma sinergia que a produção nacional seja de facto e que seja consumida também de facto. Porque pensa que ela pode não ser consumida conforme aquilo que chega aos mercados? São muitas as quantidades para um consumo ainda reduzido? Até não diria... Não diria... Às vezes... Eu não diria que chegue ao mercado um consumo... Nós temos necessidade de consumo. É isto. Nós temos... Então estamos a falar aqui dos produtos agrícolas, ok? Os produtos agrícolas e hoje os mercados são abastecidos por esses produtos agrícolas. Há esta... Mas diga-me logo... Nos outros produtos industriais que já são transformados. É... Aqui um... Havia... Um producionismo na importação, porque a importação ficava mais barata, que a importação ficava... Tornava mais barata, mas... Tornava mais barata, como eu digo... Mas desenvolva outra economia. Não desenvolva a nossa. Não desenvolva a nossa. É preciso que essa produção nacional desenvolva a nossa economia e traga emprego. Ok? Traga rendimento às famílias. E eu insisto aqui numa cadeia, numa cadeia concertada. Tem aqui o ilustre doutor a fazer um trabalho nas associações. Nós, empresários, hoje estamos a viver... Fazer enormes sacrifícios com toda esta situação econômica. Mas queremos continuar a fazer, porque acreditamos na produção nacional. E não há outro caminho a seguir, não há outro remédio. Temos que conviver e temos que produzir em Angola para nos alimentarmos. O desenvolvimento nesta cadeia tem sido uma queixa, digamos, dos produtores, dos camponeses que produzem a terra e que tiram muito produto já, nesta altura, porque referem que tem sido, de facto, essa uma grande dificuldade para que possam até fazer riqueza e para que possam continuar com a sua atividade. O que é que está mal? O que é que falha aí? O colega explicou e acho que eu subscrevo o que ele acabou de dizer. O problema aqui está na cadeia. Eu apontava seis questões na cadeia determinantes. A primeira questão está no transporte. A estrada está má, tem buracos e tal, mas se eu ver viaturas, passa em cima do buraco, não sei o que, o carro chega, não é? Mas, por exemplo, os heróis deste país, os grandes transportadores deste país, os grandes produtores deste país continuam a ser pequenas famílias. Elas produzem e quem transporta, aqui no Coas do Sul chamam-lhes matondeiros, chamarão outros nomes, esses indivíduos são os nossos heróis. Compram carros com recursos próprios, já houve uma altura que via-se carros militares recuperados a transportar produtos, esses indivíduos são os nossos heróis. Acho que o país está a pensar num programa de chegar a estas pessoas. Chegar a estas pessoas. Vender viaturas a preços baratos, leasing, pagamentos a meio prazo. Esta era a primeira questão, transporte. A venda de transporte, o transporte passa em cima do buraco, na ponta ao lado e tal, eles vão chegar. Esses indivíduos os chamam os meus heróis. A segunda questão tem a ver com as estradas. Como disse, e muito bem Gero Pinto, as estradas não são boas, mas vão-se melhorando. O empresário daqui, o Estado da colar, vão-se melhorando. Neste caso, eu acho que devia haver uma parceria entre o Estado e os projetos âncora. Os projetos que tivessem mais capacidade, que têm meios, que têm máquinas, deviam fazer acordos com o Estado. O Estado subvencionava uma parte, e grande parte de nós melhora as suas estradas. E com o mínimo de pagamento, isso entrava na rotina. Veio do Estado estar a pagar os valores que paga, pagar menos, e unir o interesse do empresário com o Estado, e podia-se minimizar esta situação. Eu estou a apontar os problemas e estou a apontar as soluções. Outro problema que eu acho muito importante aqui é a embalagem. Tem que haver uma indústria da embalagem já funcionar bem. Nós não podemos continuar a cruzar na estrada com um indivíduo carregado de banana, em cima da banana mete o pneu de socorro, em cima do pneu de socorro vem o ajudante do caminhão, vem mais de 10 pessoas que ele está a fazer de candonga, está tudo em cima da banana, depois chega a distribuição alimentar e tem que se comprar banana. Uma banana não tem condições, a distribuição moderna não compra, ele tem que ir entregar à praça a qualquer preço. Portanto, a embalagem, a acomodação do produto é, digamos, a terceira questão. A quarta questão são as centrais logísticas. Hoje confunde-se muito escoar com armazenar. Angola tem mais problemas de armazenamento do que escoamento. Nós temos que pôr as centrais logísticas a funcionar. Porque, se eu tenho estudantes de produção, mas se houver capacidade, hoje existe já a chamada atmosfera controlada, há produtos que se podem manter a atmosfera controlada a 6, 7, 8 meses e estabilizar a oferta. Então, temos que investir em centrais logísticas, que sejam capazes de trabalhar em atmosfera controlada, para colocar os produtos em armazém e fazer de IRM, instrumento regulador de mercado. Nós precisamos de mais IRMs, precisamos de mais centrais logísticas. Outra questão, que eu já falei de certa forma, é a qualidade. Chega desse choradinho toda hora. Se você, durante o ano, não usou um único pesticida, não usou adubos, não usou condições nenhumas para produzir, depois chega no fim e as pessoas têm que comprar o seu produto a qualquer preço. Não. Nós temos que todos nós, eu estou a falar contra mim próprio, nós também temos problemas desses. Nós temos todos nós que melhorar a qualidade. Nós temos que impor o nosso produto pela qualidade e não pela pretensão. Se eu tenho uma manga, a minha manga, eu tenho que combater a antracnose. Se eu tenho batata, eu tenho que ter cuidado com o mildeum. Se eu tenho citrinos, eu tenho que ter cuidado com a coxonilha, com a fumagina. Então, é preciso tomar medidas para que o meu produto lá à frente saia com qualidade. Não chega só combater o estrangeiro, combater o produto estrangeiro. Isso parece um ato de fraqueza da nossa parte. Nós temos que combater. O combate está feito. A pauta está aí. 50% em cima. Mas depois nós temos que fazer o trabalho de casa. Se não, vamos ficar aqui a chover no molhado. Eu já não importo há mais de 20 anos. Mas não sou importador. Sou insuspeito para falar disso. Mas esse nosso choradinho constante também não chega. Temos que melhorar um bocado. Vamos ganhar pela qualidade e não pelo choradinho constante. Depois, por fim, é a competitividade. Temos que lutar por ser competitivos. Às vezes, há rupturas no mercado. Nós já aparecemos com muita musculação, com preços que depois não são competitivos. E abrimos caminho para o produto importado. Quando se diz assim. Ah, mas por que estão a penalizar a uva se Angola não produz uva? Estão a penalizar a maçã se Angola não produz maçã? Isso é desconhecimento. A uva é uma fruta. Se ela entrar em grande quantidade, ela não deixa de ser concorrente da banana. A maçã, se continuar a entrar como entrou esses anos todos, ela vai concorrer com a laranja. Em dieta alimentar, nós temos três componentes. Iguarias, guarnições e sobremesas. Isso é um problema gastronómico. Os produtos concorrentes, sim. Na cesta das sobremesas, se você deixar entrar muita maçã, a banana vai deixar de ser vendida e o ananás, a fruta tropical fica nas caras. Portanto, em termos da cesta básica, tem que se punir, tem que se desembraiar as iniciativas de importação. Quer Angola produza, quer Angola não produza. Angola tem que se punir, porque uns produtos são concorrentes do outro. O arroz é concorrente da batata. A batata é concorrente da massa. A massa é concorrente do puré. Portanto, são guarnições alimentares. Porquê que de um momento para o outro, se começou a importar, Angola tornou-se o país do mundo com mais importação de coxa de frango? Porquê? Por causa da crise económica. As pessoas hoje não têm dinheiro para comprar carne importada de vaca. Então, compram o frango, compram a coxa. A coxa, mas mesmo o frango. Em 2018, Angola comprou 430 mil toneladas de frango. Em 2018. Em 2019, já baixou para quase metade, 253. E em 2020, durante os primeiros 6 meses, baixou para 93. Mesmo este produto está a ser desagravado, por várias razões. Falta de recursos, de importação, maior pressão administrativa sobre as limitações de importação, o mercado, tudo isso. Mas, todos os anos, está a haver uma recessão natural do produto. Está a haver uma recessão natural. Quem fala disto faz das carnes frescas, fala dos enchidos, fala da fruta. Hoje fala-se muito da fruta. A fruta em 2018, Angola importou 56 mil toneladas de fruta. Em 2018. Aqueles anos que havia aí em maçã, a pontapé. No 2019, baixou de 56 para 15 mil. 56 para 15 mil. E 2020, os primeiros 6 meses, já só importou 6 mil e 700. Portanto, está a haver uma regressão natural da importação. É certo que em 2020 tem aqui o camarada Covid na confusão, tem a fecho das fronteiras. Mas é uma realidade. É uma realidade. Apesar do mercado ter estado aberto, as fronteiras abertas, está a se assistir. Não há nenhum produto que não tenha regredido nos valores da importação. Todos estão regredidos drasticamente nos últimos três anos. Isto é sintoma de que a produção também está a ganhar músculo. A produção nacional está-se a afirmar. Há mais qualidade. Há mais embalagem. Há mais aposta. Se vocês virem aí os redes sociais da produção, são coisas que dão felicidade às pessoas. Toda a gente está a apostar. Estou a fazer isto. Estou a fazer aquilo. Estou a fazer aquilo. De volta e meia a gente tem que dar coragem. Força, colega. Vai para frente. Quer dizer, há uma interação bonita entre todos nós. Quando neste momento devíamos estar todos a chorar, a lamentar. Hoje trocou-se um bocado o choradinho pela autoafirmação. A classe está muito autoafirmada. Toda a gente expõe o boi que está a criar, o cabrito. A galinha que o Ministério da Agricultura está a fomentar. A piscicultura. Tudo isso sente-se um renascer da esperança. Nós, há uns anos atrás, para fazer a agricultura era na clandestinidade. Nós fazíamos a agricultura na clandestinidade. Nenhum banco financiava a agricultura. Temos que fazer propostas de financiar o comércio para depois pôr o dinheiro na agricultura. Temos que fazer a agricultura na clandestinidade. Era proibido fazer a agricultura. Hoje já se fala da agricultura com orgulho. Já se fala da agricultura com orgulho. Quando a gente há 20, 25 anos começou a falar disto, éramos uns dinossauros, uns desgraçados. Estão aí para o campo porque faliram em Luanda. Todas as acusações cabiam nas pessoas. Portanto, hoje já não se pensa assim. Hoje há respeito pelo agricultor. O agricultor hoje já não é um clandestino. Já não é um traveste econômico. Já está a se afirmar. As coisas estão a mudar. Muito bem. Muito obrigado então. Vamos aqui fechar esta nossa primeira parte deste nosso debate livre. Estamos a falar do incentivo à protecção e a valorização da produção nacional com os nossos convidados. Vamos para um breve intervalo e voltamos a seguir. Então, até já. Obrigado. Obrigado. Estamos ao nosso debate livre desta terça-feira. Estamos a falar do incentivo, da protecção e da valorização da produção nacional. Já aqui se falou bastante da cebola, do alho, da fuga de milho e de outros que são produtos que estão, portanto, dentro de uma restrição do governo no que diz respeito à sua importação com recursos, divisas do Tesouro Nacional, eles sempre podem ser importados, mas quem os quiser fazer falou-á com as suas divisas, sem que para isso tenha que recorrer às divisas do Estado, porque a produção nacional está aí, é já em grande quantidade e, portanto, nesta altura não se precisa de se alocar divisas do Estado, das reservas líquidas internacionais para que esses produtos possam chegar à nossa mesa. Vamos passar daqui a pouco àquilo que é o produtor animal, saber como é que o nosso país está em relação a esta matéria, como é que os nossos empresários, como por exemplo o Luis Nicásio, faz de vida para que possa ter os enchidos e fornecer aos supermercados e às pessoas que gostam disso, mas ainda assim, ainda antes de chegarmos aos enchidos, ao produto animal, o arroz, o açúcar e a batata rena. Aqui para o diretor, diretor não, para Gilberto Dilu, que é do Ministério da Indústria e Comércio, e quando é que vamos ter, digamos assim, uma produção satisfatória para chegar aos níveis, aos que chegaram, a cebola, a fuga de milho, o alho, a cenoura, a preia de... Aos níveis ideais. Níveis ideais, exatamente. Investimento. Acima de tudo, investimento. Nós, nesse momento, aliás, já na senda do que o colega do painel falava, a questão do escoamento, é fundamental que, após o termo do ciclo produtivo, esta mercadoria seja comercializada. Mas há produção, já, alguma, de arroz, por exemplo? Angola era um dos maiores produtores de arroz aqui há muitos anos atrás. Estamos a voltar a este caminho? Sim, há essa possibilidade. Portanto, a produção de arroz, hoje, não atingiu ainda os níveis ideais, os níveis pretendidos, não é? Portanto, mas podemos chegar aí, podemos chegar aí. Há o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural. Portanto, foi recentemente aprovado e que ele, entretanto, contempla alguns eixos. E, portanto, estão nesse programa, portanto, várias instituições públicas, portanto, vários departamentos ministeriais que, de forma transversal, vão participando no processo para que, efetivamente, consigamos otimizar o processo de produção e escoamento. Portanto, nós falamos há pouco tempo da questão das vias. Portanto, faz parte, também, deste programa, justamente, a resolução desta questão, quer das vias, portanto, de transporte, portanto, ferrovias, estradas, a questão também do abastecimento da água, abastecimento de energia elétrica e, mais do que isso, é necessário também ver a questão da transportação dos produtos. Portanto, dotar, então, os empresários destes meios. Ou seja, há a possibilidade, e está previsto nesse programa, de, portanto, considerarem-se créditos, com alguma facilidade, obviamente, com outro tipo de regras, para que os empresários, para que aqueles que nós identificamos no programa como agentes comerciais agregadores, que são aquelas pessoas que, portanto, ligadas a cooperativas, ou que sejam, efetivamente, empresários, portanto, fora deste âmbito, mas que estejam ligados, de alguma forma, ao escoamento da produção, possam eles, uma vez financiados e, portanto, uma vez atribuídos esses meios, portanto, até os centros de produção, trazem a produção até os grandes centros de consumo e, portanto, é garantir, então, que, de facto, o escoamento seja uma realidade. Esse é o respeito. Outro aspecto também, há a possibilidade de disponibilização de equipamentos logísticos, portanto, equipamentos para a acomodação da produção. Nós temos, a nível do setor, temos o nosso centro de logística de distribuição, portanto, aqui em Viana, e também temos algumas infraestruturas comerciais de apoio à logística em províncias como Cabinda, Benguela, e aqui temos, portanto, no Quansa Sul, temos na Quibala e temos também na Gabela, portanto, temos uma série de infraestruturas que podem ser, portanto, podem ser colocadas a serviço do empresariado, portanto, do setor privado, isso, portanto, através de uma base contratual para que, efetivamente, possam, então, estes meios estar a serviço da distribuição, a serviço do escoamento da produção e, sobretudo, também a serviço, se calhar, de alguma agregação de valor. Por exemplo, aqui no Anda, temos equipamentos que, portanto, são utilizados para lavagem de produtos, calibração, empacotamento, enfim, portanto, isto tudo são sempre destinos que podem ser dados aos produtos. A ideia também aqui é, justamente, massificar e fomentar o máximo possível a instalação de indústrias. Portanto, nós, quando falamos de escoamento, não falamos necessariamente em tirar o produto, por exemplo, ali de Caimbamba e trazer necessariamente para a Luanda. Portanto, a província, o município pode consumir, a província também pode consumir e aquilo que, efetivamente, também pode servir para a transformação é também transformado. Portanto, a ideia era, efetivamente, fomentar-se a instalação de indústrias transformadoras desses produtos para que não pensemos só em fazer a transposição fronteiriça, portanto, entre as províncias da produção. Portanto, criar também valências e capacidade para que essas províncias possam fazer a absorção desta produção, seja em espécie, seja, portanto, transformada. Portanto, esta é também uma componente deste programa. Programa Integrado de Desenvolvimento de Comércio Rural. Entretanto, temos também, a nível do PRODES, portanto, um programa também aprovado o ano passado, instrumentos financeiros de, portanto, de financiamento de projetos. Nós temos o PAC, por exemplo, que também engloba cerca de 14 bancos e já temos aí um montante de financiamento aprovado em 9 mil milhões de coisas. Já falado disso, vamos saber quem, afinal, se beneficia do PAC. Será que os empresários que precisam estão a ser beneficiados? Estes que fazem, afinal, a produção de tudo aquilo que nós necessitamos? Estão, digamos, na primeira linha de benefício para que possam continuar a sua atividade? Já vai poder abordar esta questão. Carlos Pinto, a relação ainda ao arroz, ao açúcar e à batata reina são produtos de alto consumo das nossas famílias aqui no nosso país. O que é que falta? Dizia aqui há pouco o Dr. Gilberto Dilu que falta mais investimento. É isso que falta nos nossos camponeses? Mais investimento? Quem é que deve dar esse investimento? Absolutamente. Mais investimento, mas há uma questão que eu queria aqui ressalvar. Arroz, milho, batata. A batata reina pelas suas condições de produção, de ciclo curto. É algo que se pode superar no país sem grandes dificuldades. E porque também a experiência é vasta, as pessoas produzem a batata reina de forma intensa e satisfaz o mercado. Aqui não há que se colocar, pergunta nenhuma. Há capacidade, há potencialidade, há capacidade, desde que o Estado vem para trás a criar condições para que haja os insumos para que se faça essa produção. Portanto, a produção da batata reina está garantida. A batata é daqueles produtos que devia constar deste leque dos onze? Deveria sim, senhor. Deveria, deveria gostar. Já há muita produção da batata reina. Porque tem uma produção de ciclo curto, três, quatro meses, tem a produção, tem a colheita, e isso repete-se ao longo do ano, desde o setor familiar aos grandes produtores, que já nem precisam sequer de ciclo, né? Tanto tem equipamento técnico suficiente para produzir em quatro momentos. aqui talvez tínhamos uma condição na produção do arroz. Houve, nos últimos tempos, uma iniciativa muito grande de criar unidades de produção de alto nível, como se a Maria não traçou, são três ou quatro unidades produtoras de arroz, e ouviu-se, passou muitas vezes a informação de que estragou o arroz no Cunene, estragou o arroz no Pão do Cumã, estragou o arroz no Ix. Todavia, é um esforço que deve ser melhorado. A iniciativa não foi de todo errado, agora deve ser melhorada. Mas aqui devemos ter cuidado, porque as condições de produção ainda não estão bem criadas. Portanto, há aqui que se tem algum cuidado com o tratamento do arroz. Há que haver investimento para que haja produção nacional, a contrapor e a cota de diferencial ser sempre importada. Mas da batata, não. No milho, absolutamente, há condições. Apesar de que as nossas condições reais só permitem a produção em dois ciclos no país, mas é algo que o setor familiar tem como hábito a produção do milho. Portanto, desde que haja esforços complementares para que se tome o milho produzido no setor familiar, portanto, a produção é garantida para o país. Portanto, só pode ser a excepção. Por isso, é daquelas também que nós colocamos, que a APA acha que só deve ser importada, permitida a importada deste produto em graus, para que seja transformada aqui que não em farinhas. Portanto, há produção suficiente. Mas, no arroz, como digo, a dieta, o arroz ainda, os níveis de importação, os colegas que têm dados efetivos podem dizer, é um produto importante em grande quantidade e isso ao reverso não pode acontecer por acaso. Portanto, há que criar condições adequadas para fazer uma frente. Carasunha, são muitas as condições que ainda se precisam para que tenhamos satisfação na produção do arroz aqui no nosso país, para que a importação também baixe? Bom... Fala do arroz, como falaria do milho, por exemplo, e do açúcar. O arroz é o primeiro produto de importação alimentar volumétrico. Primeiro produto volumétrico de importação, valorimétrico de importação, o arroz. Angola importa em valor, o primeiro produto em valor. Portanto, aqui houve algum cuidado. Enquanto que, por exemplo, para importar... ... ... ... ... ... ... ...